Me olha diferente, me abraça e não sinto o seu calor Sozinha então me sinto, seu jeito me ferindo o coração Eu perdendo a razão Você, bela página de um velho livro Não vou mais te esquecer Assim foi outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria te achar E me lembrar que eu só queria te amar Não, não vale a pena Perder o amor, que pena Não posso ir, não consigo não Quero nossa vida De volta a alegria que soltou na minha vida Você, bela página de um velho livro Não, não vou mais te esquecer Assim foi outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Com cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria tanto achar Eu só queria te amar DJ Breno, WS Produções Equipe Super Rio Se achando no tempo Você, bela página de um velho livro Não, não vou mais te esquecer Assim foi outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E lembrar Que com cinza e de repente se escondeu de nós Onde a gente se perdeu queria achar Essa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar E me lembrar E me lembrar Que eu só queria te amar E me lembrar Que eu só queria te amar